Começar bem. Começar bem. Começar bem seu dia, ouvindo a Palavra de Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Como cristãos, esperamos pelo dia em que encontraremos o nosso Salvador face a face. Nós nos apegamos a esta promessa de que nosso Senhor reaparecerá e passaremos a eternidade com Ele. Mesmo em nossos dias mais difíceis, sustentamos essa esperança abençoada. Quando o mundo parecer escuro, sabemos que aqui é apenas um lar temporário, pois o nosso lar é com o nosso Salvador, Jesus Cristo. É essa esperança abençoada que nos mantém acreditando e compartilhando a esperança com o resto do mundo. Começar bem. Começar bem. Começar bem seu dia, ouvindo a Palavra de Deus. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto